O antigo cantador Disse um dia ao ouvido Com voz firme, altruísta Que o mouriria o menor E o velho falto morrido São ABC do fadista Que o mouriria o menor E o velho falto morrido São ABC do fadista Moraria o senhor Flávio Senhor da noite e orgia Além do meu bairro Onde nasceu E a bohémia no passado Dessa velha moraria Onde a severa viveu O corrido em tomo igual Vibra mais dentro de nós Faz-nos cantar mais xingado Tem mais força Mais calor Há mais movimento Há mais movimento Há bom De cada vez que é pentado Tem mais força Mais calor Há mais movimento Há bom De cada vez que é pentado Temos depois O menor Mais que um fado É uma reza De uma profunda humildade Sendo o menor É o maior Faz-nos chorar de tristeza Faz-nos morrer saudade Sendo o menor É o maior Faz-nos chorar de tristeza Faz-nos morrer saudade Três fatos De purfato Três estilos bem diferentes Ponto só Ponto de vista Três heranças Do passado Mas que estão Sendo o vazio Do ABC Do fadista Três heranças Do passado Faz-nos chorar de tristeza Faz-nos chorar de tristeza Do fadista Faz-nos chorar de tristeza Do fadista Agora é que a senhora sentada.